Fala pessoal, eu sou o Felipe Micheletti, campeão mundial de kickboxing e venho informar que dia 25 de março eu estarei em Aracaju para ministrar um seminário 100% prático da modalidade, organizado pelo mestre William Chacal em parceria com a Federação Sergipana de Kickboxing Bom, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e se você quer ter mais informações, como o horário, o local onde vai ser realizado o seminário e valores entre em contato com o mestre Chacal, ok? Nos vemos então dia 25 de março, os!